Você alguma vez já mergulhou na comida para amenizar algum desconforto que estava sentindo? Um chocolatinho, talvez? Ou quem sabe, optou por sair com alguns amigos para beber e se distrair um pouco? Muitas coisas que fazemos no dia a dia parecem inocentes e sem uma causa por trás, mas a verdade é que boa parte delas são fugas de um problema mais profundo. Quando desenvolvemos o autoconhecimento, temos uma noção muito maior do que está ocorrendo em nosso mundo interno, e assim podemos agir de forma mais sábia. Mas afinal, o que é autoconhecimento, quais são seus benefícios, e como podemos desenvolvê-lo? É exatamente tudo isso que vamos ver neste vídeo, então vem comigo! O autoconhecimento é a habilidade de conhecer nosso mundo interno, nossas emoções, pensamentos, desejos, medos, crenças, frustrações e assim por diante. É compreender nossa verdadeira essência, mas ele também ajuda a perceber como os outros nos veem e como nos encaixamos no mundo em que vivemos. Então, podemos dizer que o autoconhecimento nos ajuda a melhorar nossa relação com nós mesmos, mas também nossa relação com o mundo. Desenvolver o autoconhecimento é ter muito mais poder na vida. Mas existe uma grande diferença entre termos realmente autoconhecimento e acreditarmos tê-lo. Segundo a psicóloga Tasha Erick, estadunidense especialista no assunto, 95% das pessoas acreditam ter autoconhecimento, mas na realidade apenas de 10% a 15% realmente possuem. Curioso isso, não? Certo, entendemos o conceito, mas quais são os benefícios do autoconhecimento? Desenvolver o autoconhecimento nos ajuda em todas as áreas da vida. Na nossa profissão, nos relacionamentos amorosos ou familiares, nas finanças, nos esportes e por aí vai. Você já se pegou reagindo de uma forma mais explosiva e depois ficou até espantado por ter tido aquela reação com algo tão simples, mas não conseguiu entender o motivo? Isso acontece com muita facilidade no nosso dia a dia quando ainda não nos conhecemos bem. Desenvolvendo o autoconhecimento, você vai conhecer mais sobre suas forças e fraquezas, seus gostos, seus medos e bloqueios, suas crenças e valores e também suas buscas. Você se tornará uma pessoa menos agressiva, com menos medos, com relacionamentos melhores e mais profundos, com menos probabilidade de desenvolver doenças emocionais como depressão, ansiedade, baixa autoestima, instabilidade emocional e ainda tenderá a ser muito mais saudável até mesmo no âmbito físico, pois terá muito mais ciência do que está fazendo com seu corpo. Com o autoconhecimento, você também vai ampliar cada vez mais sua consciência, terá uma noção mais ampla da vida, das relações humanas e também das relações com os animais e o meio ambiente. Também terá mais conhecimento sobre seus hábitos e comportamentos e poderá mudar aqueles que são negativos ou que não te levam na direção que você deseja. Desenvolvendo o autoconhecimento, você ainda vai ter muito mais chance de encontrar seu propósito na vida. E isso, com certeza, te levará na direção da felicidade genuína, que é aquela mais profunda e significativa. Legal! Então, agora que já descobrimos os benefícios, vamos aprender como desenvolver o autoconhecimento e melhorar nossa vida. Antes de começar, é importante termos em mente que podemos operar em três níveis. O primeiro é o nível dos pensamentos, que pensamentos estou tendo? O segundo é o dos sentimentos, o que estou sentindo? E o terceiro é aquele nível mais profundo e ainda oculto, e você pode se perguntar, o que não estou enxergando? Com isso em mente, podemos utilizar inúmeras formas e ferramentas para alcançar o autoconhecimento nos diversos níveis. Uma que gosto muito é a meditação, e já falamos várias vezes dela aqui no canal. Vale a pena praticar diariamente! Outra técnica poderosa é se perguntar por quê? Por que faço isso? Por que como esse tipo de alimento e não o outro? Por que estou disposto a trocar minha saúde de longo prazo por um prazer momentâneo que esse alimento me proporciona, mesmo eu sabendo que é muito maléfico? E uma muito importante é, por que quero o que quero? O que estou buscando? Lembre-se, quando buscamos algo, não queremos exatamente aquilo, mas sim a energia que acreditamos que aquilo vai nos proporcionar. E essa energia está totalmente ligada ao significado que damos para as coisas e os eventos na vida. Então, se soubermos conscientemente como obter aquela energia através de escolhas mais ricas e saudáveis, provavelmente o faremos. E podemos potencializar essa técnica nos perguntando de 3 a 5 porquês. Por exemplo, por que falei aquilo quando estava discutindo com minha esposa? Por que fiquei com raiva? E por que fiquei com raiva? Por que me senti incomodado quando ela falou que eu estava muito acima do peso? E por que isso me incomodou tanto? Bom, porque sei que é verdade e fico com medo de não estar mais sendo atraente para minha esposa e poder perdê-la. E então, eu terei que sair da minha zona de conforto e mudar meus hábitos. E mudar dói! Pronto! Em 3 porquês você já descobriu muita coisa sobre os gatilhos que o levaram a agir daquela forma. Agora você tem mais chance de encontrar melhores soluções. Outra ferramenta legal é desenvolver o hábito da observação. Tanto de se auto-observar, quanto de observar o mundo ao seu redor. Mas sem fazer julgamentos. Nem de si, nem dos outros. Apenas observar. Um desafio interessante que você pode tentar é passar um dia inteiro em silêncio. É uma experiência enriquecedora. Fazer listas também ajuda muito. Faça listas dos seus valores e buscas e também de seus pontos fortes e fracos. Valorize o que já faz de bom e veja onde precisa melhorar. Um ponto muito importante também é procurar se aceitar como é. Vivemos em um mundo que está muito superficial e vazio. Isso faz muitas pessoas irem na contramão da sua essência e da sua saúde para tentarem serem aceitos e valorizados pelos outros. Isso é muito negativo. Portanto, aceite-se como é. Isso te dará muito mais leveza. Outro ponto valioso é conhecer bem seus limites. Físicos, mentais, emocionais, financeiros e no que mais for preciso. Expandir os limites pode ser bom, mas você só consegue fazer isso depois de descobrir qual é o seu limite atual naquele assunto. Aprenda também a dizer não, tanto para si mesmo, como em casos que roubam sua atenção, como comidas, redes sociais, televisão, etc. Como também para os outros, quando estão ultrapassando seu limite e te prejudicando. Amplie seu vocabulário emocional. Existem mais de mil palavras que descrevem nossas emoções, mas em geral utilizamos apenas de 10 a 15. E quando não conseguimos expressar corretamente o que sentimos, tendemos a nos estressar. Abaixo, você pode baixar uma lista de emoções que separamos para você. Outro ponto importante no autoconhecimento é não ter medo de mudar de opinião. Ficar defendendo uma opinião só para proteger o ego só irá atrapalhar sua evolução. Também investigue-se no dia a dia. Pergunte-se como você se comportou diante de determinado evento e como gostaria de ter se comportado. E descubra o que falta para chegar nesse resultado desejado. E muito importante também é assumir a responsabilidade pela sua vida. Ficar resmungando e culpando terceiros é se colocar na posição de vítima e de coitado. E isso acaba com seu poder de ação. Diante dos fatos da vida, também é valioso dar um passo para trás e se perguntar. O que não estou enxergando? Como posso ampliar minha visão? Também converse com pessoas de diferentes realidades e experiências de vida. Você aprenderá muito com isso. E se jogue pela vida. Faça coisas imprevistas e tenha experiências diversas, sem deixar os medos, tabus e preconceitos te bloquearem. Isso te fará crescer muito. Outro ponto valioso é desenvolver o hábito da escuta atenta. E em paralelo a isso, observe também seus pensamentos e treine mais na escolha das palavras quando for se expressar, procurando ser mais assertivo ao que realmente sente e pensa e não apenas jogando palavras ao vento. Também questione-se com frequência. E questione o mundo ao seu redor. Mas saiba fazer isso com maturidade e responsabilidade e não apenas para ser do contra e instável. Livros também são excelentes para o autoconhecimento. Podemos aprender muito com a experiência dos outros. Também faça programas sozinho. Vá ao parque, cinema, teatro, restaurante, museus e também viaje sozinho. Fazer tudo isso sozinho gera uma experiência bem diferente do que quando estamos acompanhados. E outra dica legal é ter um diário. Quando colocamos no papel, conseguimos fazer uma leitura diferente sobre os diversos eventos da nossa vida. Ajudar outras pessoas, animais ou meio ambiente também é excelente para desenvolver o autoconhecimento. Isso fará você ter outra percepção de si mesmo. E claro, existem também várias práticas terapêuticas que ajudam no autoconhecimento. Temos a tradicional psicoterapia, mas também temos outras alternativas. Caso sinta necessidade, busque ajuda profissional em uma linha que faça sentido para você. Seja qual for a sua idade e experiência de vida, todos nós ainda temos muito a nos conhecer. Com essas dicas, acredito que você vai se conhecer muito melhor e conseguirá tomar decisões muito mais sábias na vida. E você, tem procurado desenvolver o autoconhecimento? Quais práticas e ferramentas têm te ajudado mais? Compartilhe com a gente, assim outros podem se beneficiar também. E lembre-se de ver os conteúdos complementares que estão aí abaixo na descrição do vídeo. Por hoje é só! Se você gostou do vídeo, curte pra eu saber que está ajudando de verdade. E não esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho, porque vem muito mais conteúdo bacana pela frente. Um lindo dia pra você e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!